Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza eu vou viver, e aquele adeus não pude dar, você não acompanha a vida, ele morreu na minha história. Quando ele foi a Londres, ele foi na minha casa, mais de uma vez, foi na minha casa, ela ficou bem perto de Porto Belo, e quando chegou, disse, você não tem medo, chegou agora, você não tem medo de andar aqui, não? Mas, não, eu moro aqui, vou ali, vou no Pabllo, passei em Porto Belo, vou ouvir, é engraçado o Tim Maia com medo de nós em Rio Gates, né?